Oh! Há quanto tempo! Estás bem, minha gente? Viemos, viremos, sem histórias para contar. Viemos que vi algumas coisas interessantes aqui. Anda daí que eu vou apresentar-te ao Maranhão. Pessoal, este é o Zé Miguel. Zé Miguel, este é o pessoal. Olá! Aqui é? Bora, anda daí, fica à vontade. Vou encasar como quiseres. Eu vou-te buscar uma cervejinha. E a minha irmã. Será que não podem parar com esta porcaria de música infernal? E Ana, lá está outra vez a alinhar com eles. É mesmo uma irresponsável. E está-se nas tintas para a situação do país. Como vem de fora. Só pensa nela. É uma cabeça de vento. Eu acho, Ana, tudo menos cabeça de vento. Mas onde é que tu conheces a minha prima para achares o que quer que seja? Mussolo, venda ali à sala. Tens que ouvir uma coisa. Juro que não te vais arrepender. Camarada, pode vir também, se quiser. Zé, conta lá aqui ao meu irmão que me estavas a dizer há bocado. Que o meu amigo Zé Miguel esteve na China do teu camarada Mao. É sério? Mas como é que conseguiste? Eu estava a trabalhar numa associação cultural em Paris e fui numa delegação. O teu irmão disse-me que tu eras maoísta? Sim. Sim, somos. Olhem que a revolução cultural tem muito que se lhe diga. Aliás, cultural só tem o nome. As visitas são controladas, mas dá para perceber que aquilo não é o que vocês pensam. Os gajos lá não têm liberdade para nada. Sabias que os intelectuais são expurgados da sociedade e humilhados em público? Um tipo como tu, na China, acabava de cartaz ao pescoço a pedir perdão por ser burguês. Não, é claro que há problemas, mas ver as coisas assim é fazer o trabalho da contra-revolução. Acredito, eu nunca te digo. A revolução cultural não é mais do que uma outra forma de luta pelo poder? Queres ver que é desta em que o meu irmão fica sem fala?